Música Caraca! Olha a seta! Uma seta ligada! O cheiro de ônibus, velho, velho A via tá fulgando A via vovê preparada A via vovê, velho A via vovê Onde to cheiro de ônibus V丹 Vila E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso é a prova que vocês estão fazendo Mas não vai correr, pô Mas vai devagar Vai devagar, hein? Pode virar isso, pô Pim, pim 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 Pim